E o futebol é o assunto de hoje de Luiz Carlos Prates, o comentarista questiona a falta de profissionalismo dos jogadores nos dias de hoje. Bom dia pra você, Prates! Bom dia, bom dia! O que é que mais falta no mercado, no clube, no partido, na igreja, no sindicato, no condomínio, em qualquer lugar? O que mais falta? Pessoas focadas, com vontade e com vergonha na cara. Vontade e vergonha na cara produzem os chamados milagres. O Jairzinho, o furacão da Copa de 70, disse esta semana que faltam craques ao futebol brasileiro. Não é verdade. O Jair está completamente equivocado. O que está faltando ao futebol brasileiro é o que falta em sala de aula, dentro das famílias, no clube, no sindicato, na igreja, nos corredores, das empresas. Gente com vontade de fazer o trabalho bem feito, com responsabilidade, porque tem vergonha na cara. No futebol, o que está acontecendo é o cumprimento do contrato. O camarada assina o contrato, baita de um salário, estou falando dos clubes grandes, os que alimentam, os que nutrem a seleção brasileira. Estes camaradas aí perdem o clássico decisivo à tarde e à noite estão na balada. Estão encontrando adversários que os derrotaram no campo. E sabe o que é que eles dizem? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu fiz o meu melhor dentro do campo, mas agora estou na minha vida particular. Isto é falta de vergonha na cara. E é o que mais acontece no futebol brasileiro de hoje com o endosso dos presidentes. Pifes, covardes, que ouvem a torcida, que não se fazem respeitar, que são bons empresários nos seus negócios. Mas atrás da mesa, no clube, fazem aquilo que os trochas gritam na arquibancada. É isso. O que está faltando é o futebol do Brasil, Jairzinho. Não é craque. Nós temos bons jogadores. O que falta é o cara entrar no campo e enfiar a perna na bola dividida, tentando sair com a bola dominada, tendo vontade de ganhar e ficando trancado em casa diante da derrota. É isto que falta o futebol do Brasil. Falta o Grêmio, falta o Inter, falta o Flamengo, falta o Corinthians, falta e falta e falta. E dentro das empresas. Está saindo o meu salário? O resto, companheiro, está muito bom. Não na minha empresa. Na minha empresa, quem disser isso e no meu clube, se eu descobrir, a porta da rua está ali. Sai fora!